Fala aí pessoal, bem-vindos a um novo vídeo aqui com o Fala Leonardo do canal TimePlay E no vídeo de hoje é um vídeo simples, é um vídeo aula, é um tutorial pra vocês De como baixar GTA San Andreas, tá? Pra PC E GTA San Andreas Online, que é mais conhecido em alguns vídeos ou alguns tutoriais como o San Andreas Então, fique aí com o tutorial, boa sorte! Fala aí pessoal, bem-vindos a um novo vídeo aqui com o Fala Leonardo do canal TimePlay E no vídeo de hoje eu vou estar fazendo um novo tutorial que eu já tinha no canal, aliás Que era do GTA, como baixou GTA San Andreas e como baixou o San Andreas, certo? E nesse tutorial que eu tinha gravado, né? Ele já tava antigo, tinha muita gente reclamando que o link tava errado Que entrava no link e não abria, etc, etc E ninguém conseguia baixar mais Então eu quis fazer um novo aí de 2015 Que eu tentei baixar de novo só pra pôr o tutorial certo Então eu pus, eu não jogo mais, eu pus e tirei só pra ver se tava certo Então, por ó, primeiramente Vocês vão entrar aí no navegador de vocês, né? Abre o navegador que vocês usam E na descrição do vídeo, descrição é o que tá embaixo do vídeo, pra quem não sabe Você vai descer assim um pouquinho o vídeo E vai tá ali na descrição Vai ter os dois links O primeiro link vai ser esse aqui For Shared, né? Que vai ser o GTA, você vai baixar só o GTA E o segundo link é pra você baixar o SAMP Que vai ser esse link aqui Então o SAMP é o GTA Online, né? É só uma extensão, não é o novo GTA E esse é o GTA Normal Pra você jogar o SAMP, você tem que ter o normal, óbvio Então vamos lá, primeiramente Entra aí no link que tá na descrição do GTA San Andreas No For Shared Vai ficar aqui em download, ok? Tô clicando em download, vocês vão aguardar Vai abrir aí Ahn... Só que não é pra ter medo Esperar um pouquinho Ok Quando abrir essa parte que vocês estão vendo agora Vocês vão em free download, ok? Vai clicar Vai aguardar Como eu estou gravando, né? Ele vai meio mais lagadinho, tá ligado? Vai mais... Paradão O... Gravando Então, quando... Não, não vou precisar cortar Vamos fazer... Passo a passo Pra pessoa não achar que eu cortei um monte Que eu fiz outra coisa Então vamos esperar esses... Pequenos 10 segundos Pronto Acabando esses 20 segundos aqui Que vocês estão vendo Ele vai abrir automaticamente E vai aparecer isso aqui Você vai em download Igual quando eu... Igual que eu acabei fazendo Aí vai esperar, né? Clica em download Se não aparecer vai ter que vir lá Que tava aquela que você usa No navegador que você usa Você vai clicar em download No meu navegador ele é aqui direto Só nesse botãozinho Aí, vai tá nessa parte que vocês estão vendo, né? Pessoal, acabado isso Essa parte que vocês estavam vai aparecer completo Abri e passa Ok O que vocês estão fazendo? Vai ficar indo ao curso de vocês E vai simplesmente abrir arquivo Tá? Vai esperar normal Deixa eu arrumar aqui que tá difícil Vai esperar normal aí Abrir Pode gerar computador Tô no meio do vídeo O computador tá fazendo graça É aquela coisa assim Parece que vai fazer um vídeo O computador tem mal Parece que... É... Pra acontecer assim Então vamos lá Bom, acabando de baixar normal Deixa eu só sair essa coisa De carregado Que eu tô sentindo que eu vou clicar E vai ficar carregou E aquelas coisas Acabando isso, gente Vocês vão... Ahn... Vai tá assim certinho Tá? O GTA já já tá baixado Simplesmente O GTA já está baixado Você só vai vir aqui nele, né? Nessa portinha Vai extrair para A área de trabalho Eu não vou extrair porque eu já tenho Ok Vai extrair Vai vir normal uma pasta pra cá Acabou isso? Vamos lá pro sync Entra onde eu deixei o link Do SAMB Na ONG Eu deixei o link Do SAMB E vai... Baixar Ok Eu tenho que baixar Fazer vídeo de tutorial É isso Porque tipo Você tem que baixar de novo De novo Vocês vão aparecer isso aí Se não clicar em download Ok Vai aparecer aqui O SAMB é rapidinho Não precisa nem cortar o vídeo Nem ficar Na minha espera No celular aqui Que ele é ligeirinho Piguinho Psss Bom Não tá esperando Aqui é do meu Maribyce Porque ele Reconhece o SAMB como vírus Mas pode acreditar Não é vírus Porque eu tenho ele E depois do Maribyce Quando você ver o computador Não dá em nada Ok Muito bom Vocês vão de novo Abri arquivo Normal lá Abri arquivo Vai aparecer Vai aparecer Esse bagulho de executação De executação De executação De administrador Então vocês vão Colocar aí na conta Do seu administrador Vai aparecer Vai aparecer Vai esperar de novo Vai fazer graça De novo Porque Né Vídeo Ele tem que dar Essa beleza Vamos lá Depois o próximo passo Vocês vão em I agree I agree I agree I agree Alguma coisa Porque se agree Tem algum problema Por isso que eu sempre falo errado Ok Aqui Que é coisa O que vocês vão ter que fazer Quando vocês baixarem O GTA que eu mostrei com vocês Vocês vão fazer isso aqui Baixa o GTA vai assim né O GTA de vocês O que vocês vão fazer Vai lá em computador O meu só é assim Diferente do meu Windows 8 O seu pode ser 8 ou 7 Mas você vai vir aqui no cantinho Nesse cantinho aqui Que vocês estão vendo Esse aqui Aí vocês vão escrever Com o computador Ok Vai esperar Ele carregar os computadores No meu eu desligo No meu computador Se eu pode ser do computador No meu computador Olha o seu No meu computador Seu computador Nós vamos vim deslocar você Exatamente do jeito que estou fazendo Seu computador tem deslocar você Senão ele tem que ter Que você gostaria Se você gostaria Se inscreva no canal Para o novo computador Então eu vou vir aqui Nesse parte para o belo Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti